A administração pública brasileira, o Congresso Nacional, vive ao sabor do período eleitoral municipal ou do período eleitoral das eleições majoritárias para governo de Estado e presidenciais e outros cargos e outros mandatos derivados, que é o mandato de deputado federal, estaduais, senadores. Ninguém aguenta mais com o custo eleitoral e a paralisação do Brasil por conta disso. O sistema de organizações partidárias hoje no país está falido, está falido. Se não estivesse em estado de falência, não haveríamos volta em outra, em má revolto, de sistema de troca de legendas partidárias, de criação de novos partidos. O grande volume de PECs que tramitam no Congresso Nacional, que é sugestionado a todo tempo no Parlamento Brasileiro, me assusta. E há uma incompreensão do eleitor, há uma incompreensão da população. O que é isso? Nós estamos fazendo da nossa Constituição da República uma colcha de retalhos? Já artigo 101A, 101B, 101C, até onde nós vamos viver isso? O que é que nós nos permitimos assistir? Uma falência do sistema político nacional nessa década. O ponto alto foi a redemocratização. Partidos clandestinos passaram a ser legalizados. Mas eu assisti também, como muitos disseram aqui que me antecederam, compra de legenda, compra de voto, compra de partido político, caciques de partidários cada vez mais fortes. E hoje mudou o quê? Piorou. A cena política é pior. Mandato é do partido? O povo brasileiro não vota em partido. O povo vota em pessoas. Essa é a realidade nacional. Como é que nós vamos aqui querer discutir o fortalecimento de uma lista partidária sem termos partido político forte, que represente os interesses nacionais, doutor Ofir? Como isso? Como é que nós podemos ser progressistas ao levantar uma hipótese como essa, que eu sou favorável, mas que tenha-se partidos políticos, que respeitem a democracia nesse país, que tenha esse partido político, em que a população tem acesso. Caso concreto, eleição de 2010, municípios com mais de 300 mil habitantes no meu estado de São Paulo não elegeram nem um deputado estadual, nem um deputado federal. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque não acreditam nos políticos da sua cidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto